Olá, amigos! Aqui é o Matheus. Aqui é o Ed. Sejam muito bem-vindos a mais um pós-radio do nosso canal. O jogo de hoje é Killer Instinct, o clássico. O clássico, né? É nostálgico pra muita gente. E o objetivo hoje é o Idol. Já vamos começar alterando o nível de dificuldade. O boss-radio é isso. O jogo de 1 minuto é um nível odástico. Aqui temos 4 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas. HARDEST! Totalmente difícil. Vamos dar início. O primeiro hoje será o Mano Edge. Você com sua clássica Orchid em primeiro, seria o Kongo. Oh, que legal! Cara, nem vi o Diego aparecendo ali. Mas eu acho uma vantagem ao Kongo vindo primeiro. Exato. Ele é infarto. Naturalmente, o nível de dificuldade aumentará. E enfrentar ele num Stage 7, por exemplo, seria muito difícil. Por isso, os combos de vários hits podem acontecer nessas primeiras lutas. Até porque depois não vai ser possível. Acaba. Engraçado esse movimento que ele faz com a mão, é algo que é meio sugestivo aí. Isso. Se é que vocês não entendem. E assim vocês se matam, cara. Você fala que foi um Skort com um palito. É. Tá ótimo. O segundo é o HIPTOR. Ele vira no começo também, já é uma vantagem. Cara, o Diego tá lá em cima mesmo. Tá com medo. Você tá com a Orchid. Pra quem não sabe, o HIPTOR tem um burro contra o SINGER, né? É. Você apertar pra frente e solto, você ganha a luta sem marcar tranquilamente, né? Muitas vezes, né? Bonito, cara. Você tem um selo de palito. Vamos emendar aqui. Deixa eu ver. Vamos passar. ULTRA! Outro! Orchid. Olha! Gold Orchid. Super hatch. Agora dá pra emendar. Let's go! Caiu. Caiu. Derruba essa... Rapariga do pré. Não, é. Outra rapariga. Vamos deixar ela brava. Ah, eu errei. Eu errei. Mas sem mostrar pra ela, ela fica brava. SINGER. O cara mais saltitante do jogo. Às vezes um cara leve. Leve. Mas quem manda dos uppercutters, dá pra pegar ele fácil. Não sei se não deu uma facinidade pra esse jogo. É pular de novo, ó. Ai, 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 ai. Cuidado! Mano! Nunca mais eu vou tentar fazer. Eu vou só ir lá e bater. Nunca mais eu vou tentar fazer. A título de conhecimento, pra quem não sabe, é 2 pra trás, 2 pra frente e L. Isso. Isso aqui, na distância correta. Isso. Caso contrário, ele pode acontecer o que aconteceu dele. Isso. Ele veio. Quase ganhar. É, são coisas que acontecem na família noob, né? É. Coisa que acontecem em qualquer família, ainda mais na noob, né? Cara, foi fácil saber o outro. Mas ele aceitou tranquilamente os seus pontos. É. Super invicto, né? Só ele, tipo, porção de um momento. Isso. Olha. Todas as outras lutas foram dramáticas. Mas temos Thunder. Diga o Dramão, caramba. Olha, o Thunder, ele tem uma defesa sólida. Tem. Uma defesa forte. Como que o Thunder mudou, né? Nas versões de Xbox. Jago. Olha aonde veio o Jago. Olha, o Jago, ele é ruim pra você jogar com ele. Contra ele. É um inferno. É um inferno. Ele consegue emendar a sequência com você com o mínimo golpe. Com o mínimo golpe possível a gente emenda. Não. Não. Os combos deles vão ser assim. Triple. Super. Hyper. E não vai passar disso. E eu ganhei com o Diego, velho! Puta! Fez no Ultra. Pequeno e curto. Pequeno e curto. Sempre nesse stage, independente de quem. E-air. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Estamos usando habilidades. Nós não temos. Ele sempre cai não, senão tem um. Mais um Killer de... D16. D16. Básico. Acho que você está executando numa velocidade considerável. Eles não estão brincando. Exatamente. Vamos emendar outra aqui. Outra. E... Mais uma vitória. É, agora ficou diferente. Mas ele tem... Ele tem um macete, né? O que é mulher, né? Todo mundo aceita a mulher, né? Isso doeu, cara. Ele deu só... Ele te bateu com o cabo da espada dele aqui, ó. Obrigado por lembrar. E mais um! Mais uma! Você tem certeza que você colocou no último nível? Porque eu estou ganhando aqui com a facilidade, cara. Agora você já acertou o time. É. É. Twitch! Ah! Mas será que dá para ser barato, Twitch? Que é, hein? Gostou de fazer King, hein? Gostei, cara. Mais uma. Mais um outro. Mais um FDP do jogo. Mais um FDP do jogo. Mais um FDP do jogo. É, agora você esquece todas as sequências que vocês viram agora. Killer, King... Não vai sair nada aqui. Vai sair no máximo um Hyper. Isso! E se contentem. O Biletino ainda venceu. E como está no nível Hardest, ele recupera HP assim que ele te derrubar e bater o pé no chão. É. Nem perto. Nossa! Drupal. Conseguiu brecá-lo. Meus parabéns. Não. Não bate o pé no chão. 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 A pata, né? Esse casco maldito. Round é round. A bela se for necessário mesmo. Aceitou! Isso. Ele também... A cada momento que cada um dos personagens estiver no campo... E é o colega do Aido! De primeiro, meu amigo! De primeiro! Die! Die, bitch! E você nem jogou esse baldeiro, Matheus? Não joguei. Não joguei. O importante é vê-lo queimar. Ele vai queimar agora. Você queria jogar baldeiro? Pode fazer um pra você. Olha, pra quem não se lembra, a gente fez um versus. Um versus. Um melhor de cinco nesse canal. Você ganhou porque a gente estava destreinado. Onde eu e o Manoel jogamos contra! Né? E eu venci. Pra quem quiser ver, o link está na descrição. Não está não. Nenhum. Nenhum. Continue usado. Algumas falam que você perdeu ali, mas está perdoado, né? Você passou, tipo, o like a bosta. E, gente, muito obrigado por ter nos apurado. Se gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o like também. E, por favor, críticas só com construtivas. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.